Não és mais que com os jogadores. Não trabalhas, não recebes. Ele vai aí a cantar e falar. Quer falar com ele, não vai para aí. Ou não é? É, é? O quê? Depois é assim. Ó pai, não há aí 5 euros? É pá, temos pena. Isso é chantagem? Não pede muito. Não é chantagem, então. É trabalho? Ó Rubens, já gostes. Menos 5 euros. Menos 5 euros. Vestir um colete e ter ali uma horita é algo de sacrifício para 5 euros? Ora, os amigados! É claro que ele tem! É e aí? Até o Terry, ai que queras? Ei, que gostos, adeus! É, tá bom coche! É, tá bom coche é, tá bom coche? É, tá bom coche. É, tá bom coche, tchau! É, tá bom coche!